Olá pessoal, a paz a todos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para passar a melodia, a ideia da melodia do Salmo, dessa vez de 53 e 54. Galera, se inscreva no canal, deixe seu like se gostar desse vídeo, ok? Vamos lá! Salve-me, ó Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece, e escutai as palavras que eu digo. É o Senhor quem sustenta a minha vida, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Pois contra mim, orgulhosos se insurgem, e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos, quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício, de coração e com muita alegria. Quero louvar, ó Senhor, o vosso nome, quero cantar o vosso nome que é bom. É o Senhor quem sustenta a minha vida. 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 É o Senhor quem sustenta a minha vida.